Zé Cantor Na explosão do Zé Cantor Bora beber, cair na ousadia Bora fazer, a noite vira dia Nada de depressa, aqui é só alegria Escuta o meu som, a batida que contagia Tá bom demais, tá bom demais Tira o pino, joga em nada Na explosão do Zé Cantor Na explosão do Zé Cantor Bora beber, cair na ousadia Bora fazer, a noite vira dia Nada de depressa, aqui é só alegria Escuta o meu som, a batida que contagia Tá bom demais, tá bom demais Tira o pino, joga em nada Na explosão do Zé Cantor Na explosão do Zé Cantor Seja amostelle, joga em nada Também , joga em nada Tira o pino, joga em nada O cimag Um petir, joga em nada Las ae, landing, joga em nada Em nome P levei a força, anya Tem o pino, joga em nada Tira o pino, joga em nada Vira Zé göto a força com as pasas